São Miguel, Arcanjo, defende-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as seladas do inimigo. Oh, luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser. Oh, luz do Senhor, permanece em nós, oh, luz do Senhor. Olá, meu irmão e minha irmã, querida família que neste momento passa a acompanhar a quaresma missão Miguel Arcanjo. Com muita alegria, com muita fé e esperança no coração, vamos iniciar a nossa oração de hoje, a nossa quaresma, invocando a proteção do mensageiro de Deus, São Miguel Arcanjo. Iniciamos, então, com o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as seladas do demônio. Amém. 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 Enfrentarei Pois seguro estou Com meu guardião Guardião do paraíso Poderoso, protetor Príncipe dos anjos Nosso guia e defensor São Miguel Livrai-nos do mal Saudações, meu irmão, minha irmã Com grande alegria Vivenciamos hoje O trigésimo quinto dia Da quaresma de São Miguel Arcanjo Nesse tempo bonito Onde muitos já estão colhendo Muitas graças e muitas bênçãos de Deus A cada dia da nossa quaresma Muitos vêm apresentando Suas intenções E nós Uma intenção especial a cada dia Hoje, de modo especial Nós queremos rezar Por todos os que vivem Com alegria, com doação A sua vocação batismal Se colocando a serviço da comunidade Nutrindo o sentimento de pertença A essa comunidade igreja Dando testemunho de sua fé Participando Colocando seus dons a serviço Somando com os demais Assumindo responsabilidades Vivendo fraternalmente Isto é ser comunidade Hoje nós queremos rezar Hoje nós queremos rezar de maneira especial Por todos os batizados Que vivem a sua fé Como discípulos missionários Discípulo porque aprende de Jesus Missionário porque leva aquilo que aprendeu Então hoje nós queremos Então hoje nós queremos colocar esta intenção E de modo especial A todos esses nossos irmãos e irmãs batizados Que vivem a tentação diária Constante Muitas vezes De abandonar tudo De deixar tudo ao longo do caminho Que vivam Que vivam Na esperança Na certeza De que estão no caminho certo E que não desistam De suas convicções E sejam na comunidade Luz e sal Então nós vamos ouvir agora O texto do Evangelho de João Capítulo 15 Versículos de 1 ao 4 Disse Jesus Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Todo ramo que não dá fruto em mim O pai o corta Mas os ramos que dão fruto Ele os limpa Para que deem mais fruto ainda Vocês já estão limpos Por causa da palavra que eu lhes falei Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês Palavra da salvação Glória a vós Senhor Rezemos agora com o Salmo 119 Diz o salmista Felizes os que tem conduta perfeita Os que andam na lei do Senhor Felizes os que observam seus preceitos E o procuram de todo o coração Os que não cometem injustiça Mas andam nos caminhos deles Tu decretaste os teus preceitos Para serem observados com todo o rigor Oxalá estejam firmes os meus caminhos Para que eu observe os teus decretos Assim não sentirei vergonha De observar todos os teus mandamentos Eu te celebrarei de coração sincero Instruindo-me em teus justos mandamentos Observarei os teus decretos Não me abandones nunca Como poderá um jovem manter puro o seu caminho Observando a tua palavra Eu te procuro de todo o coração Não me deixes desencaminhar dos teus mandamentos Em meu coração guardei tuas promessas Afim de não pecar contra ti Sejas bendito Senhor Ensina-me os teus decretos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém São Miguel Arcanjo Oferecei nossas orações Ante aos olhos do Altíssimo Para conseguir com elas A misericórdia do Senhor E derrotando o dragão A serpente antiga Encerraio Uma vez mais no abismo Para que não seduza nunca mais As nações Amém Amém E vós, príncipe celeste Pela virtude divina Precipita e ao inferno A Satanás Defendem-nos no combate São Miguel Seja nosso refúgio Contra as ciladas do inimigo Defendem-nos São Miguel Defendem-nos no combate São Miguel Sei de nosso refúgio Lá da linha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendem-nos Jesus Cristo, atendem-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho, Redentor do mundo Que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa, que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogar-me por nós São Miguel Rogar-me por nós São Miguel Cheio da Graça de Deus Rogar-me por nós São Miguel Perfeito Adorador do Verbo Divino Rogar-me por nós São Miguel Coroado de Honra e de Glória Rogar-me por nós São Miguel Poderosíssimo Príncipe dos Exércitos do Senhor Rogar-me por nós São Miguel Porta-Estandarte da Santíssima Trindade Rogar-me por nós Rogar-me por nós São Miguel Guardião do Paraíso Rogar-me por nós São Miguel Guia e Consolador do povo Israelita Rogar-me por nós São Miguel Esplendor e Fortaleza da Igreja Militante Rogar-me por nós São Miguel Honra e Alegria da Igreja Triunfante Rogar-me por nós São Miguel Luz dos Anjos Rogar-me por nós São Miguel Baruarte dos Cristãos Rogar-me por nós São Miguel Força daqueles que combate pelo estandarte da luz Rogar-me por nós São Miguel São Miguel Luz e confiança das almas no último momento da vida Rogar-me por nós São Miguel Socorro muito certo Rogar-me por nós São Miguel Nosso auxílio em todas as adversidades Rogar-me por nós São Miguel São Miguel Rogar-me por nós São Miguel São Miguel São Miguel Nosso advogado Rogar-me por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoar-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvir-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade do mundo Tente piedade de nós, Senhor Rogar-me por nós Glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos das Suas promessas Amém Oração Senhor Jesus Cristo Santificar-nos por uma bênção sempre nova E concedemos por intercessão de São Miguel A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos Vós que viveis e redais para sempre Amém Rezemos agora o Pai Nosso Em honra a São Miguel Arcanjo Pai Nosso Que estais nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dá hoje Perdoar-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Rezemos o Pai Nosso Em honra a São Gabriel Arcanjo Pai Nosso que estais nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dá hoje Perdoar-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Rezemos agora o Pai Nosso Em honra a São Rafael Arcanjo Pai Nosso que estais nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoar-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Agora nós vamos rezar três Ave Marias Em honra da Santíssima Trindade Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Gloriosíssimo São Miguel Chefe e Príncipe dos Exércitos Celestes Fiel Guardião das Almas Vencedor dos Espíritos rebeldes Amado da Casa de Deus Amado da Casa de Deus Nosso admirado guia Depois de Cristo Vós cuja excelência e virtudes são altíssimas Dignar-nos com confiança e fazer pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus Amém Amém Rogai por nós Ó bem-aventurado São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Defendei-nos no combate São Miguel Se de nosso refúgio Contra as ciladas do inimigo Defendei-nos São Miguel Defendei-nos no combate São Miguel Se de nosso refúgio Contra as ciladas do inimigo Contra as ciladas do inimigo Defendei-nos São Miguel Ordena-lhe Deus Instantemente obedimos E vós, príncipe celeste Pela virtude divina Precipita e ao inferno A Satanás Oração Deus eterno e Todo-Poderoso Que por um prodígio de bondade e misericórdia Para a salvação do ser humano Escolheste-nos para o príncipe da vossa Igreja O gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Tornai-nos dignos Nós providimos De sermos preservados De todos os nossos inimigos Afim de que na hora da nossa morte Nenhum deles nos possa inquietar Mas que nos seja dado Sermos introduzidos por ele Na presença da vossa poderosa E augusta majestade Pelo esmerecimento de Jesus Cristo Nosso Senhor Amém E agora juntos Faremos a consagração A São Miguel Arcanjo Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e santos Servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Embaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável Percador Mas vós agradecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus em todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtenha-me aqueles auxílios Que me são necessários para receber A coroa da eterna glória Defende-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde ao príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando os abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo Que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti confiou a piedade divina Sempre me rege Me guarda Me governa E me ilumina Amém Por intercessão De São Miguel Arcanjo Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém 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 O povo em festa Canta o teu louvor Poderoso Arcanjo São Miguel Me suplica Que seja seu intercessor Junto a Deus Tua amigo seu fiel me suplica que sejas teu intercessor junto a Deus junto a Deus tu amigo seu fiel